E aí Thiago, salve boa, manda o salve aí para a Enzio É isso mesmo pessoal, aí a gente vai Hoje a gente vai na Pedra Selada, no Engenho San João Aí de lá a gente vai iniciar o passeio, aí vai descer para a caixa d'água pessoal Aí os meninos estão tudo preparados aí, tudo de moto de trilha E eu irei na 99, é isso mesmo, agora vamos que vamos Cadê Thiago, cadê Thiago Vai, dale Não dá a gente, não dá a gente, não dá a gente, não dá a gente saia não Pega lá, a gente tá me dando aqui, ele pula Tá nada Que aventura Tá nada Vai não, aqui é liso Olha aí pessoal, não deu conta de subir não, viu Olha aí pessoal, o negócio tá feio aqui Bora aí Eita resenha Não é brinquedo não pessoal E hoje Hoje o trajeto aqui é grande Aí a gente vai Fazer um, acho que é direito com uns dois, três vídeos pessoal Porque não tem como fazer um vídeo só não Ele subiu E eu fiquei para trás Agora a gente vai Agora a gente vai Mostrando aqui para vocês Bora Luta Isso é garante Me derrubo não Porque hoje eu gostei de ter essa tiririca Olha isso aqui, não vai arrumar ninguém É É Isso é rojão Hoje é o mesmo motorista particular Oi, eu vou ser o trajeto vai aparecer Já que a gente sorriu É por aqui É por aqui Olha lá Ladeira na febre Quero lá pra cá Oi Quero lá pra cá Sério Ali embaixo tem um rio ali que não vai passar Nada embaixo da pedaladeira Agora a gente sai Passar aqui pessoal O Kiko falou que tem um caminho aqui Mas Se tiver um caminho A dificuldade é grande para passar aqui Mas Quem está no piloto é ele mesmo Aí a gente vai Dando uma olhada por aqui Filmando para vocês Pessoal Aqui Dá uma frieza tão boa Olha que maravilha pessoal Esse lugar Bem bom Passar o dia aqui No lugar desse é uma maravilha Aí os meninos Vai vir agora Aí ó Pra passar aqui Não vai ser muito fácil não O problema Não é passar aqui É É passar por cima da pedra Aí eu quero o rio Banda Bora Aí ó pessoal Tira o chinelo Nunca vi ninguém vir fazer trilha de chinelo Bora Bora É isso mesmo Bora aí Agora eu quero ver Eu sempre queria passar por aqui Tá pensando que a 9.9 S.R.E. Só está pulando pedra Batei aqui Vai a coxa Se bater a gente pega Já passaram por aqui alguma vez? Vai passar por aqui É Eu acho que vai passar lá Tem aquele negócio de água Mas vai subir por cima Pelo pé da mata Eu nem sei Acho que deve ser aqui que vai pelo pé da mata Aquilo ali é tão fundo É fundo aí? É Mas se o cara for passar por dentro Isso Aí o cara vai se for pular O cara vai passar Feito a parcela daquele bicho lá do cobre Ah de guarda né? É verdade Já sai lá da parte do engenho É Exatamente O Nenis foi embora Olha o pessoal Pensei que a dificuldade ia ser grande Mas foi facinho Vai entrar aqui numa área de mata Aqui tem um ciclo aqui em cima Meu piloto falou que vai dar a ré de mim Aqui é pouco Tá no lenhão Tá no lenhão Tá no lenhão Mas eu quero aquela ladrinha e camaião 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 Boa que não Boa que não Tá perto aqui pessoal Vai dar pro barco Tá no lenhão Tá no lenhão Olha Alex Vem mais da feitura Vai 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 Pidou Daí não pidou Vai Vai Agora eu quero ver o que passarinho Só que o mandeim É lama É lama Cunhado Veja Pensa Vem só Ele passou do nó E tem rica Agora eu enchi ovo De marinha Aqui é pessoal Vai reto nosso aqui hoje E aí? Vamos passar? Tem saída lá Tem saída? Não, pera na saída não Tem saída? Você falou que saiu lá na frente Olha pessoal Viu água limpa Água transparente, água relada Relada, relada Não viu um negócio desse não Um lugar muito bom e bonito aqui pessoal Muito da hora Se ele for olhar lá se passa bem Agora a gente vai Esperar um pouco aqui Para ver se Vê, eu falei para você Para vir de bota Ali na frente é que tem tiririca Está cobrindo Acho que tem uma estrada ali por cima Passa Passa Deputou certain Deputado São Estão Estou Estou Vai! O rio pacotou para os dois lados, né? Ela é baixa demais Oi? Não pode não Vamos voltar Olha aí pessoal A dificuldade aqui Aí a gente chegamos aqui E agora aqui morre Passar não Aqui antigamente Era uma estrada, né? Como abriram o sítio Aí cortaram por cima Aí agora Fechou aqui o rio Passa Ah não Só que essa moto minha é baixa Ô Igor É melhor voltar Não tem chave nenhuma não Não Ô Ô Igor É melhor voltar Não tem nenhuma chave não Não dá pra ir Não dá pra ir Esse menino tá achando que essa moto é Titanic Pra estar orguendo de esquina Pra estar andando dentro d'água Ô Igor A nós vai cobrir o motor aí Tá arraso o que, ó? Ou ele já enganchado lá na frente? Ali é rápido Que machina o vídeo Esses meninos, né? Esses meninos, né? Tudo aqui Os meninos Esses meninos são poucos demais, pessoal O que é agora? Se vira, você quer ir passar? Você vai levar o celular da sonagem Eu quero aquela morra aí De você arreio que é bom E aí tá ali o Flávio Toca o celular do que é aqui Vinícius Qualquer coisa é bom tu jogar logo aqui em cima Ela aqui, ó E vinha por cima Aqui, ó Vem aí Se dá pra passar tu passa Oi?